Shake it really, really hard. Ih, balançar muito, muito forte. Isso aí vai estourar na tua cara. Estourou? Estourou? Oh, que dor. Ah, vai ficar um roxão. Eu senti um negócio assim. Eu já fiz dentro do vaso. Cachorrinho, vai comer comida? Isso. Vou alobar. Caraca, o outro roubou um copo. Que gangue, tá? Feliz aniversário a você. Cara, que sacanagem. Gato gosta de banana? Não gosta dele, ele me respondeu. Ok, deixa eu te ler. Caiu a onda da mulher, será? Nossa. Já era celular. No fucking way. No fucking way. No. Ai, tigate. Olha a lisinha, que gostosa. Eu amo gato, gente. Beijo, desmonetiza. Babi, como te chamas tu? Junior. E amor? Como te chamas tu? Juan. Ih, o cara não sabia. Compa, Miguel. Tu é, né, mano? Tu é. Ai, ficou muito bom. Este é bêbado. Bêbado ou sei lá, não sei. Cinco dias, cinco de B. Perdeu o certificado, amiga. Caraca, velho, tá difícil aí o peixe. Deixa, deixa, vai embora, você é um tubarão. A tua mãe vai te bater tanto com esse skate, vai fazer comer esse skate. Que filme é esse? Será? Parece coisa de filme. Ai, já vi esse filme. Não lembro o nome. Boa, boa. Isso diverte muito uma criança. Essa cena é perigosa. O cara é bandido. Por que que eu tô com medo? É muito boa essa cena. A mãe, a mãe em pânico. Pai! Ai, eu conheci esse bagulho. Eu já vi, quer dizer. Ai, meu Deus! Puxa, eu vou gastar a melocentão agora. Vai, Mufasa. Se o leão cair, eu vou ficar triste. Irmão, ajude. Coitadinho! Coitadinho! Caraca, mano. Quantos anos que eu não vejo o Danny DeVito, mano. Nossa, é engraçado. Eu não entendo. As pessoas parecem que não pensam, tá ligado? Ela só se jogou foda assim. Tic tac, óbvio. Nossa, que bonito. Agora sim, meu amigo. Esse encato é muito bonito. Ai, olha o Danny. Raposinha, raposinha. Remanga a calça. Remanga a calça. É, não ia adiantar muito, né? Como é que o bagulho era tão fundo? Perdeu toda a massa. Vai, que merda. Ele vai ter que limpar. Nossa, imagina trabalhar com umas pessoas loucas. Eu ia me divertir muito. O que é que tem? Tá, o que vai acontecer atrás dela? Melhor. Mano medonho. É um SCP isso aí, velho. Ah, e é a mão do cara. Agora que eu me liguei. Você passou o Donald Trump, será? Que bagulho bizarro esse, mano, que tu fez. Por que que eu tô risada disso? O cavalo Jean. Tem o cat Jean e tem o horse Jean. É? Eu odeio quando o ônibus passa correndo assim. Ou o carro na parada de ônibus, mano. Ah, que ódio, meu. Fazem de propósito. Eu quando tem dia de gravação na chuva. Menos o álcool não encostou nele, né? Já passou? Mas era muito óbvio, viu, mano? Eu já vi esse vídeo da mulher colocando dentadura. Tá, ela vai fazer maquiagem, vai fazer um monte de coisa e vai ficar bonita, é isso? Ou não. O submundo do TikTok. Só eu passou e eu me arrumando. Imagina tu conhecê-la numa balada e aí no outro dia tu acorda com ela. Tu pegava, João? Hum, com um saltão desses num chão molhado. Isso é um desfile? Vai cair. Meu, mas que animal. Upside down? Upside down. Eu fiz isso duas vezes, você deveria estar assistindo. Eu não estava assistindo. Nossa, mas também imbecil. Olha pra cima. É o Lucas do utilizo? Ai, malvinha. Ai, malvinha. Nossa, desceu. No meio da madrugada. Morango. Morango. Nossa, quantos macacos. Meu Deus do céu, gente. Vai com calma aí, velho. Tem pra todo mundo. Coitadinha desse macaquinho. Quem sabe muito tempo sem comer? Re-cu-sa, re-cu-sa, foge. Recusou o pedido de namoro e casamento. Fugiu. Ah, gente, não dá pra ficar com pena do cara, porque ninguém é obrigado a aceitar namoro de ninguém. Vai ver action de Bojack Horseman. O cara de trem. O tremzinho veio do lado e bateu no outro. Partorba. Que delícia de partorba, cara. Ô, Mamuro, tá uma qualidade bacana, né? Pra isso acontecer. Ó, Scarlet. Nem bebeu, né, amigo? Esse tá bêbado? Será assim? Nossa, mano, eu não esperava pra isso. Caralho, essa doeu. Na primeira nota. Aquele momento triste, assim, tá ligado? Com a própria vida. O curioso é como que foi parar aí? A pergunta não é como foi parar aí, a pergunta é como tirar daí. Luzica. E aí, por que você tá ligado? Coelho. Isso aí, quando é uma trick, essa é uma trick, ela dá uma falhada, né? Não, 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 tá aberto! Eita, mas ali cai pra baixo, tá virado. Meu Deus, era lógico. Bonitinho, fofo, tá? Deve ser muito confortável pro cachorro. Não flirte com ele. Eu não vou... Olá? Ai, eu adoro esses... Ai, que fofo! É um Beyblade. Quebrou toda a coluna. Tem que ver esse vídeo, né? Nego! Parabéns! Pepsiman! Pepsiman! Nossa, mano! Tinha o jogo do Pepsiman, cara! Pepsiman! Senhor Pepsiman! Senhor Pepsiman! Senhor Pepsiman! Nossa, até sede. Comercial é esse, cara. É um comercial, né? João! Tu precisa disso! O negócio do cabelo que cai! Volta! Ai, irmão é sempre assim, né? Uma loucura! Vai dar merda com o quadro! Nossa, criança é o inferno. Por isso que eu não vou ter filho. Não! É, tá tampando o logo ali, ó. O que será que é? Ninguém sabe. Não! Não! Velho! Um computador! Falei? Que pecado! Quebrou a mão! Sensualizou, gata. Quebrou a mão! Mano, é o bode do demônio! Esse é o demônio! Olha a voz! Você pensa que esse bicho dá uma chifrada? Imagina, mano, um bode invade sua casa às três da manhã! Que massa essa geladeira, mano! É um vidro! Caraca, tem outra! Nossa, preciso muito, velho! É, o máximo que poderia sair da minha geladeira! É, o máximo que poderia sair da minha geladeira! Ai, meu Deus! E as pessoas perguntam muitas perguntas, porque... Ela é realmente... Tanto cachorro, não tá entendendo nada! Caraca, mano! Eu adoro esses vídeos! Ai, buguei! O que que eu usei? Caraca, mano! É um atrás do outro! Pô, essa edição tá brava, mano! Curti muito, mano! Como assim? Quê? Parabéns se você acreditou, tá? Parabéns! Gente, que brisa foi essa no final! Tô até meio... Meio vibes! Que loucura! Mas eu adorei! Eu gosto de ver esses memes curiosos! Nossa, muito bom! Muito bom! Esse não teve tanto bicho, mas eu amei os vídeos! Muito engraçados!